Pessoal, chegamos aqui no restaurante Cristalino, aqui às margens da BR-163. Já estamos aqui no estado do Pará, então retornamos aqui ao horário de Brasília. Agora são exatamente 4 horas e 8 minutos. Aqui ficam os sanitários, é de uso gratuito. Aqui é a entrada do restaurante. Ali ao fundo nós temos um bebedouro. Vamos seguindo viagem, já passaram-se os 10 minutos. Vai acompanhando aí pessoal. Depois ele, quando nós chegamos lá na cachoeira, aí Deus os hormônio falou. Foi Deus que tirou ele de lá, que ele ia ser morto. Deus livrou ele da morte. Depois desse dia foi o hormônio também que veio de Paraná. Ele falou muitas coisas dele. Eu falei, eu te dei um. Eu tô dando um salmão. você quecoal, eu e sei você e você, eu te disse. Eu tô dando apenas um salmão. Eu tô dando um salmão. Eu tô dando um salmão. E aí eu te dei dois fazer fazer um salmão. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, aqui é a entrada do restaurante e lanchonete. Aqui o valor do salgado está a R$ 7,00. Agora já passaram-se os 20 minutos. Vamos voltar ali para o carro e dar sequência com a viagem. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí, pessoal. Está ali o nosso carro. Agora são sete e quinze da manhã. Estamos aqui atolados. Aqui nós temos um carro da Quaresma. Temos um ouro e prata ali na frente e dois caminhões baú. Aqui o caminhão baú está aqui atolado. Não tem como passar. Bom dia, bom dia. Beleza? Tudo bom? Mais um carro aqui da Uri Prata. Prefixo 658. Ali na frente mais um carro da Uri Prata. Prefixo 776. E é isso aí, pessoal. Estamos aqui aguardando o resgate. Ninguém passa para lá. Ninguém consegue seguir para cá também. Classificado aí como semileito. Caminhando aqui com um pouco de dificuldade. Está patinando bastante aqui o chão. Opa! E está aí o ouro e prata. Opa! Cuidado aí, hein! Rapaz! Aqui está complicado, hein! Rapaz! Está patinando demais aqui, tem que andar com o maior cuidado Espera aí, espera aí Espera aí que eu vou dar moral aqui pessoal, rapidinho Pessoal, lá no fundo tem o carro da Quaresma Os passageiros estão desembarcando Estão caminhando aqui com bastante dificuldade até a ponte Onde lá tem outro carro para dar continuidade à viagem E agora são exatamente 8 horas e 15 minutos Ele está treinando aí, olha Eita, nós É isso aí, meu povo Chegou aqui o resgate 9h25 da manhã Eita, é isso aí 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 Já estão ali preparando para desatolar o caminhão baú Vamos aguardar mais um pouquinho aqui Eita, é isso aí Eita, é isso aí Olha só que ele se arremetar Olha só que ele se arremetar Aqui todo mundo vai descer primeiro 7,7 e meia ouro e prata Santarém, Porto Alegre Saída 6,5 Prefixo 6,8,5 Olha, está daquele jeito Classificado como semi-leito Já vou voltar ali para o nosso carro Caminhando aqui com bastante cuidado Porque está bem escorregadio Descendo aí mais um caminhão Opa, estamos juntos Grande abraço, hein? Partimos 10 horas da manhã Vamos que vamos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Aqui nós temos um carro da ouro e prata Tá aqui na linha Porto Alegre Santarém Classificado aí como semi-leito Prefixo 682 Ouro e prata De Itaituba De Itaituba De Itaituba para Parauapebas E aqui nós temos também um carro da Buburé Ouro e prata Ouro e prata Prefixo 765 Tá aqui na linha de Belém Para Santarém E aqui temos mais um carro da ouro e prata Esse de prefixo 686 Esse de prefixo 686 Tá aqui com o letreiro apagado É isso aí pessoal Nós chegamos lá no atoleiro por volta das 6h20 da manhã O socorro chegou às 9h20 e nós saímos de lá às 10h da manhã E estamos aqui em Rurópolis Aqui na nossa parada para o almoço Já estamos agora bem próximo de Santarém E aqui na minha cidade está feia e não vem de lá tão cedo Eles A gente trabalhou em Rurópolis Queito 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL